O que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, um avanço impressionante da transformação total, da submissão total do território à lógica da rentabilidade do capital financeiro investido e é disso que se trata as reformas que estão sendo feitas hoje no campo fundiário, mas também as reformas que estão sendo feitas hoje no campo dos instrumentos e da política urbana em várias cidades, citando, por exemplo, as parcerias público-privadas, o que tem levado é uma agudização do processo de remoções, deslocamentos e despossessão das populações vulneráveis, das populações que historicamente têm um vínculo estabelecido com o território a partir das suas condições de sobrevivência e não a partir da rentabilidade. Isso é o processo global e ele se dá de uma forma específica porque assim são os processos globais. Eles são um paradigma geral, mas que estão absolutamente sujeitos aos regimes específicos de desigualdade econômica e política de cada país. Obrigado.